Quem é empreendedor individual e não regularizar as contribuições pode ficar sem acesso aos benefícios previdenciários. A reportagem é de Carolina Becker. Ney tem uma empresa que presta serviços de reparações e instalações elétricas e hidráulicas desde 2009, quando deixou um emprego em uma empresa privada para montar o seu próprio negócio. Ele está inscrito no programa Empreendedor Individual. Contribui mensalmente com R$ 37,00 e assim tem garantido os benefícios da Previdência Social, como auxílio-doença e aposentadoria por idade. A gente tinha muita dificuldade em emprestar serviços para condomínios, por exemplo, que eles exigem nota fiscal. São pessoas jurídicas que antes a gente não tinha no nosso, que não eram prestadores de serviços e hoje a gente consegue já atender essas pessoas. A formalização, ela proporcionou isso, do pequeno empreendedor conseguir o mercado de trabalho. Assim como Ney, os trabalhadores por conta própria, cadastrados como empreendedores individuais, somam mais de R$ 2,5 milhões. Mas apenas 50% deles estão em dia com as contribuições e têm acesso a todos os benefícios previdenciários. Após um ano de inadimplência, o trabalhador pode ser desenquadrado do programa, ficando sujeito à tributação de uma empresa normal. A regra geral da Previdência é que se ele fica 12 meses sem contribuir, ele perderia a qualidade de segurado e também aí poderia ter dificuldade, por exemplo, de ter direito a um benefício como auxílio-doença ou mesmo pensão e salário maternidade. Então, mesmo que ele fique um pouco tempo sem atrasar, é fundamental que ele não fique muito tempo sem fazer o pagamento. Para regularizar a situação e ficar em dia com as contribuições, o trabalhador deve imprimir as guias de contribuição em atraso no portal do empreendedor e fazer o pagamento nos bancos ou casas lotéricas. A partir do primeiro pagamento sem atraso, o segurado já pode receber os benefícios a que tem direito. A principal vantagem é que ele passa a ter acesso à proteção social e a diversos benefícios previdenciários com uma contribuição bastante reduzida. A contribuição para a Previdência Social é de apenas 5% do salário mínimo, ou seja, no passado estava em R$ 31,00, com o novo salário mínimo de R$ 678,00. Passa a ser agora para 2013 apenas R$ 33,90 e passa a ter acesso a diversos benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade e também pensão. Pode se cadastrar como empreendedor individual quem trabalha por conta própria e ganha até R$ 60 mil por ano. A inscrição pode ser feita no portal do empreendedor, no endereço que está na tela. A inscrição pode ser feita no portal do empreendedor.